Durante um lapso de oito anos, as influências foram muitas, as inspirações foram muitas. Tudo começou com uma conversa entre Joni Goldstein, Meredith Silke, os diretores, e o Andrew Benz, o fotógrafo. Eles estavam na cidade de México filmando um projeto performativo e Joni e Meredith estavam pesquisando a história das comunidades esotéricas na América Latina. Foi então que a gente começou a ler dois livros importantes. A Cidade Modernista, do James Holsten, que é uma visão antropológica do modernismo no Brasil contemporâneo, e A Brasília Secreta, da Yara Kern e o Hernani Pimentel, que é um olhar egiptólogo na cidade de Brasília. Durante nossos oito anos indo à Brasília, e presenciando a transição de Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro, fomos influenciados por muitas pessoas fascinantes envolvidas com a cultura, artistas, ativistas em Brasília, mas também pelas narrativas políticas conflitantes que estavam sendo fabricadas e pela gestão da percepção, perception management. E da mesma forma que vivemos as eleições agora nos Estados Unidos, fomos bombardeados com uma cobertura prosaica da mídia e muitas narrativas manipuladoras. E ficou mais claro que o filme precisava expor, literalmente, vozes diferentes e também residir na esfera da poesia. Desse jeito, nosso filme virou onírico e ele é um sonho que emana dessas paisagens. Quase não há fio narrativo, pois os sonhos costumam ser não-lineários, né? Nós estreamos o filme no True Falls Film Festival nos Estados Unidos antes da pandemia e depois no Visions do Real na Suíça. Um dos objetivos do filme era sobrepor o régimen cinematográfico do modernismo, com sua ênfase nas composições formais e na montagem. E queríamos que os espectadores se sentissem envolvidos pela monumentalidade da cidade de Brasília. A gente filmou 4K e sabemos que é uma experiência muito diferente entre as menores. A experiência tenta se tornar mais sônica e autorefletiva. Sabemos também que o filme poderia encontrar muita resistência em Brasília e em pessoas acostumadas ao cinema de entretenimento, as narrativas lineares. É fácil pensar que, por sermos estrangeiros, temos um olhar alienante, mas sempre apostamos muito em processos pós-exóticos e fomos céticos em relação ao progresso. Nossa expectativa é continuar nosso processo de aprendizagem com conversas e discussões aqui no Brasil. E, de fato, por acreditar no cinema expandido, montamos um site que funciona como um compêndio do filme para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a nossa pesquisa. O nome do site é o nome do filme em inglês, amachinetoliving.com e é traduzido em português, o site. Então, muito obrigado e desfrutem o filme. E, de fato, o filme em inglês, amachinetoliving.com E, de fato, o filme em inglês, amachinetoliving.com